Ser o último a sair de um estádio de futebol é quase impossível Uma missão que não depende só de mim Estudei diversas possibilidades durante o jogo De como eu iria conseguir ser o último torcedor a só Então vem comigo e acompanha que eu vou te mostrar como foi toda a trajetória Rapaziada, já me preparei e tô partindo pro Alias, mano Essa missão vai ser muito difícil Eu tô estudando ela há um tempinho Nos últimos jogos que eu fui eu fiquei vendo como eu conseguiria ser um dos últimos Mano, não vai ser nada fácil Por que não vai ser fácil? Muita gente vai falar, pô, é fácil, eu já consegui Mano, duvido, velho Primeira coisa, eles expulsam a gente depois que acaba o jogo Acaba o jogo, você tem um limite que você pode ficar tirando foto ali Depois eles começam a falar, gente, tchau, 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 tchau E tipo, você tem que ser muito cara de pau pra ficar, mano Outra coisa, mano, eles começam a mandar o pessoal embora Porque a torcida adversária também tem que sair, né A torcida adversária sempre sai, sei lá, uma hora, duas horas, depende, né Então, mano, não é fácil Porém, eu já estudei como eu vou fazer Já tenho tudo aqui, ó Esqueci o que eu ia falar, mano Já tenho tudo preparado e tô pronto Acho que vou conseguir Se eu não conseguir ser um dos últimos a sair do campo, do estádio Eu vou ter que me esconder, mano Já pensou dormir no Allianz, mano? Não, 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 isso não vai entrar nos meus planos, não Já pensou? Eu me escondo E aí os caras trancam o Allianz E eu fico lá até o próximo jogo Não, 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 não Então é isso, bora pro Allianz Já vai deixando o like e se inscrevendo no canal aqui Porque eu tô muito afim de bater um milhão, hein, mano Falta um pouquinho ainda, né Na verdade, falta muito Mas você ajudando, moleque, né, chega rapidão Então é isso, bora, partiu O Allianz Parque, estádio do Palmeiras, tem a capacidade pra quase 45 mil pessoas Então imagine só Eu teria que esperar no mínimo 45 mil pessoas saírem do estádio pra ser o último A possibilidade disso dar errado é de quase 100% O primeiro passo tava concluído Consegui entrar no estádio, agora era só esperar o jogo e ser o último a sair O tempo foi passando e o nervosismo aumentando E estudando possibilidades de como eu iria ser o último a sair A cada minuto que passava, o estádio lotava mais e mais e mais O jogo começou Porém, tudo que eu fazia me lembrava a missão E toda vez que eu lembrava, voltava o nervosismo E quando eu digo tudo, eu tô falando de tudo mesmo Pois eu tinha que concluir essa missão Eu tinha prometido pra mim mesmo que só sairia de lá com a missão completa Nem um gol me fazia esquecer da missão O segundo gol do Palmeiras até que trouxe um pouco de felicidade Porém, só fui olhar pro relógio e lembrar da minha missão Estava muito perto de acontecer O Palmeiras venceu por 3x1 Agora o que me interessava era apenas a missão Eu só sairia do estádio com ela concluída Mano, já esvaziou bastante Em alguns setores tá quase vazio Mas ainda tem muita gente Vai ser difícil Mano, se liga, já esvaziou legal nesse setor aqui, hein Tem bastante gente ainda, mas já esvaziou legal Mano, os caras começam a expulsar aqui Mas eu vou permanecer aqui Até alguém realmente querer me tirar Não vou sair, vou ficar aqui até alguém realmente me expulsar Vou até andar ao contrário Pra eles não perceberem que eu tô enrolando aqui O estádio começou a esvaziar A cada minuto mais gente saía Já saiu muita gente E eu continuo aqui Tô tentando expulsar a gente duas vezes Mas permaneci Mas acho difícil Olha lá, tem o cara vindo Agora o bombeiro começou a vir Vou tentar permanecer Mano, se liga Tem quase ninguém mais, ó Ó Lá do outro lado, ó Tá vazio, velho Mano, se eu volte mais a sua história Acho difícil Vou tentar no máximo Mas acho difícil Já fazia uns 30 minutos que o jogo tinha encerrado E eu estava lá Permanecendo pra tentar concluir essa missão E depois de ficar muito tempo enrolando E tentando algo a mais Não deu muito bom Vamos lá, pessoal Quase Caramba Vamos lá, pessoal Preciso entregar o estádio Vou tentar entrar de novo Não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém, gente Não tem mais ninguém, ó Não tem mais ninguém Só tem jogadores Mano Falta pouco Isso Pô, não sabia, mas depois do jogo Os caras voltam pra jogar, tá? Beleza Agora é a hora de se esconder Era a segunda vez que eu era expulso Mas ainda eu tinha que concluir Eu tinha que ter certeza que eu fui o último a sair Driblei a segurança E se liga só Posso gravar que eu fui o último a sair, tá? Não tem nada Não tem nenhum torcedor, tá? Deixa nos comentários se foi missão concluída Pra não ter mais ninguém atrás de mim Só tá ele, meu amigo, aqui Mano Será que eu fui o último, velho? Será? Se liga Só tem quem trabalha aqui, mano Será que realmente eu fui o último torcedor a sair do estádio? Será que eu concluí essa missão? Agora é com vocês Deixa nos comentários se essa missão foi concluída E antes de sair do vídeo, você já sabe Deixa o like, se inscreve no canal E me segue em outras redes Valeu, falou, fui!